Salve rapaziada e o vídeo de hoje vai ser relacionado a MC Drica que fez uma live e se pronunciou após a sua ex-esposa Larissa ter postado aí recentemente uma série de stories mostrando algumas agressões que a MC Drica teria feito aí com ela. A MC Drica como prometeu, nessa manhã fez uma live para contar tudo e eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas antes já vai deixando o teu like e se inscrevendo no canal, pois caso tenha qualquer novidade eu vou estar trazendo aqui pra vocês e também vai estar nos ajudando aí a bater a meta de 50 mil inscritos antes de finalizar o ano que está muito próximo a tropa. Sem mais, se liga só aí na live da MC Drica. Boa, boa família, tudo bem com vocês? Como eu prometi, eu vim fazer a live, certo? Eu acho que mais que nunca nessa vida eu preciso dar uma satisfação pra vocês sobre tudo que está rolando nesses últimos dias, tá bom? Sobre o que está acontecendo comigo e com a outra pessoa, entendeu? Então é o seguinte família, eu não tive tempo de fazer uma outra live, um outro pronunciamento antes, por causa que foi um bagulho que tipo assim, eu não esperava, certo? Então não tinha como, eu vim com provas o suficiente sem antes ter premeditado alguma coisa, porque eu não premeditei nada, eu não esperava por nada disso. Eu fui super, super sim, errada em questão de ter mantido uma relação tóxica, certo? Essa live aqui mais ou menos, é só pra falar pra vocês que isso não vai ficar assim, que eu vim me pronunciar total, entendeu? Só que tipo assim, ao contrário dela, eu não tive tempo de tipo assim, coletar imagem insuficiente, coletar mensagens insuficientes, tá ligado? Então eu tô fazendo tudo isso, o porquê da demora de tudo isso, eu também preciso trabalhar, preciso lidar com todas as críticas que eu estou tendo, tá ligado? Me chamando de agressiva, de todo tipo de xingamentos possíveis que você possa imaginar, até ameaças, sabe? Tipo, é uma coisa que tá mexendo muito comigo, tô vindo aqui, como que fala? Fazer essa live sozinha, tá ligado? Sozinha mesmo, tô resolvendo tudo com advogado também, porque não vai ficar assim, a gente vai ter uma segunda live, entendeu? E outra, todo mundo fica falando, ah, nada justifica você ter batido nela, nada justifica você ter batido nela, eu não batido nela, certo família? Se houve agressiva entre a gente foi porque a gente realmente saiu com coisas assim, tipo, de casal, coisas assim, tipo, de casal, tá ligado? Não sei o porquê isso, ela veio que expôs sua tona, sendo que uns dias antes a gente trocou umas ideias, ela me encontrou, família, essa semana que passou. Essa semana não, um dia antes ela tinha me encontrado, certo? E vai ter a segunda live, eu vou vir, vou postar tudo, tá ligado? Ninguém é santo, entendeu? Vejo um monte de gente vindo criticar, falando as coisas, mas tanto eu como vocês, ninguém sabe o que se passa dentro da casa de vocês, e muito menos dentro da minha casa, entendeu? Acredito que é assim, errei sim em manter uma relação abusiva, certo? Não estou errada, não estou mentindo, tá bom? Outra, vai ter segunda live sim, estou ouvindo, vim falar sozinha, perante a tudo isso, tá bom? Tem pessoas aqui querendo até entrar, mas eu estou sozinha, querendo vim falar de coração pra vocês, certo? Vim falar que eu bati, eu fui agressiva, nananana, dois anos e oito meses, nunca, 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 certo família? Então é isso, vou postar tudo, entendeu? Vou postar tudo, estou coletando tudo das nossas mensagens de números antigos, tudo, vou postar tudo, vou comprovar que eu estou certa, certo? Muita gente me compara com homem, certo? Eu não sou nenhum homem, não é porque eu sou ativa da relação que vocês tem que ficar me julgando dessa forma, certo? Não vou tirar os comentários, vocês tem o direito de vocês, de ter a opinião de vocês, certo? E eu vou vir com todas as provas concretas, como todo mundo pediu, tá ligado? Então é isso, não adianta eu também vir aqui falar de boca e não poder comprovar nada pra vocês, certo? Então eu vou provar, acompanho os stories, entendeu? E é isso. Espero que através disso aí fique bem certo perante a vocês aí o que está acontecendo, certo? Vou postar todos os prints sim, tá bom? Todos os prints sim, as conversas, entendeu? Eu vou até parar de ler os comentários aqui, eu vou tentar privar aqui, que eu nem sei privar esses negócios aqui. Nem sei privar comentários, enfim, família. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês, não fiz nada, certo? Dessa última briga aí que ela falou que eu bati nela, que ela fez boletim de ocorrência, não fiz nada. E eu não vou ter que ficar falando muito, porque eu vou ter que postar tudo pra vocês, tá bom? Eu não sei como que privar aqui, todo mundo pedindo pra eu tirar os comentários, eu não sei, família. Enfim, é isso. Próxima live eu vou vir avisar pra vocês aqui, e a gente vai estar falando tudo concreto e bonitinho, tá bom? Porque essa aqui eu estou fazendo por mim, porque eu não aguento mais, tá bom? É isso. É rapaziada, parece que a MC Drica só piorou a situação, e ainda mais depois dela ter postado uma foto dela machucada, insinuando o que a sua ex teria feito, no qual a ex se pronunciou e respondeu a live da MC Drica, se liga só. A foto que vocês estão vendo aí, foi eu me defendendo sim, porque ela veio na frente da minha mãe, e eu vou explicar pra vocês, eu e ela estava num bar, a gente estava bebendo com amigos e algum pessoal lá dela, e aí a gente se desentendeu no bar, e fomos embora, eu fui até sentada atrás, no banco de trás, no carro pra não ir do lado dela, fui chorando e tudo mais. Ela começou a falar que ia me deixar na casa da minha mãe, eu falei, tá bom, me deixa. Me deixou na porta da casa da minha mãe, e aí nisso meu primo e a namorada dele estavam na porta de casa, eu desci do carro chorando, e eles já vieram me abraçar e falaram o que aconteceu e tudo mais. Nisso ela ficou mais irritada, e saiu acelerando com o carro e foi embora, só que aí o que aconteceu? A chave do apartamento que nós morávamos estava dentro da minha bolsa. Na hora não lembrei, e nem ela. Até aí tudo bem, entrei pra dentro da minha casa, que era em cima da casa da minha mãe, e aí eu tô lá, de repente escuto um monte de buzina, num quarteirão inteiro dava pra ouvir as buzinas. O meu filho tava dormindo, e aí ela acordou meu filho, minha mãe, eu fui colocar a roupa de volta, comecei a ouvir as buzinas, desesperada. Minha mãe saiu, ela já começou a cadernar a sua filha, ela tá com a minha chave. Aí eu já saí correndo, desci, aí ela falou pra mim, devolve a minha chave, eu vou agarrar aqui, não sei o que, veio puxando eu pelos cabelos, na frente da minha mãe, e aí eu me defendi sim, tá? E aí quem veio, quem veio em mim foi o tio dela, depois, veio me enfrentar, quando eu me defendi dela, o tio dela... Minha mãe tentou separar, o tio dela machucou a minha mãe, tá bom? Se vocês querem saber a verdade, essa é a verdade. O tio dela machucou a minha mãe, minha mãe começou a chorar, e pedi pra parar, pelo amor de Deus. E foi isso que aconteceu, tá? E eu me defendi sim, tá? Agora querem justificar. Uma mulher, uma mulher com uma defesa que eu fiz na frente da minha família, o meu filho chorando dentro de casa, pelo amor de Deus, né? Antes eu tivesse feito o todo alvoroço toda vez, mas não. Eu não revidava, ficava quieta, né? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que eu fiz um vídeo explicando toda essa treta aqui no canal, então, caso você tenha perdido, corre lá, assiste, deixa o teu like pra esse vídeo chegar no máximo de pessoas possíveis, e lembrando que estamos rumo aos 50 mil inscritos. Então, caso você ainda não seja, se inscreva e ative as notificações, pois caso tenha qualquer novidade sobre esse caso, ou qualquer novidade sobre o mundo do funk, eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Então, valeu e até o próximo vídeo.